Os vereadores aprovaram uma alteração significativa na legislação que cria o restaurante popular aqui em Foz do Iguaçu. Essa iniciativa vai proporcionar uma refeição acessível para muitas pessoas. A Câmara Municipal aprovou uma proposta do vereador Galhardo que classifica o restaurante popular como uma questão de saúde pública relacionada à segurança alimentar. A alteração na legislação não apenas destaca a importância do projeto, mas também permite uma maior dotação de recursos por meio de emendas impositivas, facilitando assim a sua implementação no município. Em conversa com o SEAB, já temos adiantado que será construído e será construído naqueles moldes que a gente vê em Cascavel, em Curitiba. Então, realmente, nós temos a expectativa e agora sim a certeza de que nós teremos esse equipamento aqui amenizando a fome de milhares de pessoas. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.